Estou tentando esconder um pouquinho o jogo, mas a gente pode tentar aqui uma provável escalação. Vamos lá, Savoia. O time, pode dar o time. Dá o time, o Savoia sabe o gol. Eu acho que vai com o Cássio no gol. Cássio no gol, pela direita, Fagner. Dupla de zaga, Léo Santos, Henrique, pela esquerda, o Danilo Avelar. Aí no meio que a gente está em dúvida. Ralf e Douglas. Então o Gabriel vai para a reserva. Eu penso que sim, porque o Ralf, eu acho que joga o Ralf. Completando então a linha ofensiva, Romero, Jadson, Matheus Vital por dentro e o Clayson pela esquerda.